Estereotipos nas regiões da Colômbia Os estereotipos são as exagerações e alguns detalhes de percepção que as pessoas têm sobre outra pessoa ou grupo de pessoas que compartilham certas características, qualidades e habilidades ou que procuram justificar ou racionalizar um determinado comportamento em relação a determinada categoria social A Colômbia é reconhecida em todo o mundo pela produção de café, flores, esmeraldas, carbão e petróleo Sua diversidade cultural é por ser o segundo país mais rico do mundo na biodiversidade Quando falamos de diversidade cultural, realmente não tínhamos muito o que dizer A Colômbia foi dividida geográficamente em cinco regiões que nos permitem identificar com precisão os estereotipos do país Região do Caribe Esta região está localizada no norte da Colômbia A vida social e cultural são parte decisiva na formação do país e sua nacionalidade Esta região é de grande atração turística devido a sua variedade de paisagens e praias Também pela sua diversidade cultural e parques naturais como o Tairona, o Cabo da Vela e outros lugares naturais Os costeños, como são chamados os habitantes desta região, eles são identificados como pessoas alegres, entre outras coisas, por seu gosto musical Os ritmos mais predominantes são cumbia, rojo, baienato, bujerengue e mapalé Que são o resultado da mistura de elementos indígenas e africanos A roupa usada na costa é caracterizada por ser confortável e aberta Com cores vivas que mostram a influência do clima dentro do estilo de vida Região Andina A região Andina é a região mais populosa do país Tem as cidades que hospedam mais da metade da população nacional No âmbito da sua população, nós podemos encontrar paisas santandereanos, opitas e vallunos Os cachacos ou rolos são elegantes se eles falam bem no espanhol Os paisas são bons negociadores e gostam da vida familiar Os santandereanos são mais geniales e falam em voz alta Os vallunos são muito dançarinos No folclore andino é predominante a cultura mestiza Dominada pelos espanhóis, na sobrevivência indígena A maioria das suas danças, cantos e ritmos Têm origens hispânicas com adaptações e creações indígenas colombianas Região do Pacífico O Pacífico colombiano é patrimônio universal pela riqueza natural e ecológica Suas principais cidades são Quibdó, Cali, Popayán, Pasto É o principal terreno da cultura afrocolombiana e numerosas tribus indígenas americanas O origem do folclore chocuano é principalmente africano Com uma mistura de espanhol, uma vez que quase todos os seus componentes são negros O homem chocuano é muito espontâneo em seu folclore Ele vive danças e dança com alma, corpo ou espírito O folclore chocuano é diverso e abundante Especialmente dança cujulao é o ritmo mais prominente E vem conhecido da costa do Pacífico Tem música e dança instrumental Região Norinoco A região Norinoco inclui os departamentos de Meta, Bichada, Casanar e Arauca Famosa por sua vela Porto do Sol e sua música tradicional É a segunda maior região do país E seus povos são muito simpáticos e alegres em todos os momentos As tradições culturais da região também são intimamente ligadas aos recursos do ambiente ecológico E tais lendas abundam em histórias e provérbios relacionados com aves, jacarés, macacos Animais que são atribuídos a certas qualidades e, em alguns casos, as propriedades curativas e mágicas O traje tradicional das mulheres é o hangel com dançarinos de joropo Com a longa saída florida, blusa branca enfeitada com rendas e umas cotizas Tudo complementado por um penteado simples para os lados e uma flor em sua cabeça Os homens usam camisa branca de manga comprida, chapeu, palia, calça, preta, arremangado e cotizas A região amazônica A Amazônia colombiana é uma das mais ricas na América do Sul Pela diversidade e paisagem cultural étnico Grande parte da sua população é composta de tribos indígenas que preservam seus costumes Sua língua, sua cultura e suas tradições que sempre viveram com a natureza que os rodeia e que é o seu hábito A manutenção de uma constante luta pela preservação da região amazônica Seus hábitos alimentares são baseados em produtos agrícolas nativos da região e peixes Que preparam uma técnica particular conhecida como as três pedras Há uma divisão rigorosa do trabalho por sexo Os homens derrubam a mata Fazem armas tradicionais, instrumentos musicais, redes, kumaré, chambira ou outras fibras Certos tipos de centária como balajes e cebucanes ou matafrios E canoas As mulheres plantam e mantêm as culturas Fabricam panelas de bachos e gregadores Fornos para bolos de manioca e manioca E a maioria dos objetos de pala e alimentos procesados Casa e pesca definem o papel masculino Região insular Embora a área é pequena É uma região muito diversificada Uma vez que é composto de islas em dois océanos O archipiélago de San Andrés e Providencia No Mar do Caribe E o archipiélago de Congora e Gorgonilla E ilhas de Mapelo no Oceano Pacífico Todo esse território está localizado no Mar do Caribe A nordeste do continente Estas características e muitas mais Fazem que Colômbia seja agora mesmo No estrangeiro Como uma boa oportunidade Para os turistas Como um destino ecológico e cultural Ancima dos estereotipos Que ainda se escutam em outros países Colômbia sempre vai receber com muito amor Aos visitantes Aos visitantes Obrigado.